A Cuesta de Botucatu foi o palco da final da Copa Centro-Oeste Paulista de Arena Enduro, que reuniu especialistas no off-road. Não faltou poeira e adrenalina para quem acompanhou a prova. Confira essa emoção. A competição reuniu cerca de 50 pilotos de várias partes do estado. Destaque para a equipe de Avaré, representada por 12 integrantes. O farmacêutico Everton, de 29 anos, começou no esporte há um ano. A equipe é grande, tem na média de 40, 50 pessoas e sempre vem. Hoje não veio tanto, veio 12 motos, se não me engano. Mas sempre estamos vindo em todas aí. O pessoal vem bastante, gosta bastante de andar. Marcelo, o mais velho da equipe, tem 42 anos. Metade deles dedicados às trilhas. Eu adoro isso aqui. É um esporte. Quem puder, que compra uma moto, vai andar, que é uma higiene mental que vale a pena. Raquel é corajosa. Como é a única mulher, compete na mesma categoria dos homens. Sempre gostei de moto. Eu trabalhava em corrida só para ver as motos. Daí eu falei, já que eu gosto, melhor eu mesma ir andar, né? E o esporte já fascina o pequeno Nicolas de um ano e meio. E ele tem para quem puxar. Desde pequenininho acompanha o pai trabalhando. Quando estava na barriga já ia ver o pai correr de moto. Aprendi a andar com 13 anos. Faz tempo que eu não ando, mas quero voltar também. Fazer trilha também, aprender com ele, ele vai me ensinar. O Enduro Fim une a velocidade com a regularidade. Isso significa que os pilotos só podem acelerar em determinados trechos da trilha. O percurso total é de 111 quilômetros, pelas belas paisagens e obstáculos naturais da cuesta de Botucatu. A gente já faz eventos aqui na cidade desde 1995, né? Então, o pessoal falou a prova de Botucatu e todo mundo fica contando no dedo aí a hora de chegar para poder vir. Porque a prova aqui realmente é muito boa.